A CIDADE NO BRASIL Nossa Senhora! Vamos lá! Vai! Vai! Nossa Senhora! Meu Deus! Ô Filipe! Tira a bola, Filipe! Uma vez! Um, dois, três! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Uma bola, moleque! Dois do pior não dois neves, solteiro! Nossa Senhora! Vai aí! Gol! Gol! Calma esse! Vai! Vai! Gol do Lucas! 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 Vai pra mim! Vai pra mim! Não vai precisar não! Vai pra Valdir! Vai pro pai dele! Vai pra mim! Vai pra mim! Eu vou dividir o Valdir Vingadinho Valdir Vingadinho Valdir Vingadinho